Eu não mudei Dubai, eu estou em Angola e tenho estado de vez em quando a sair para Dubai ou para outros países, porque vocês sabem que sou empresário, eu tenho que andar, depois de ser empresário, sou dono de uma equipa de futebol, eu preciso procurar parceiros, eu preciso procurar jogadores, eu preciso criar as outras condições para melhorarmos o nosso clube, não só das nossas empresas, no ramo dos diamantes, no ramo de construção, enfim, temos que andar, então não podemos estar toda hora parados em Angola, Angola é o sítio onde nós nascemos, não vamos fugir daí, estamos lá, não há problema nenhum, o problema é que a história está a dar, não sei por que que está a dar a minha falta, porque eu sempre estive em Angola. Não, eu não estou descontento com a governação do presidente Jogarenso, eu faço parte da equipa do presidente Jogarenso, eu faço parte, sou membro do comitê central do MPR, continuo partido, estou lá, o que as pessoas, às vezes, se confunde, eu não fazer equipa do presidente Jogarenso, de andar com o presidente Jogarenso, de estar no palácio, enfim, mas nas outras, em outros meios, em outros círculos, estou, sou do partido, e continuo a ser um dos secretários da mobilização, da área preferida de Luanda, no comitê provincial, continuo, estou lá, e tudo isso são as bocas e são calorias.